Detox Produções O Número 1 Da NET Raides Mas cadê as livras? Já cadê as livras? Está aí naquela pasta que o senhor me deixou aí Qual das pastas? Na preta, na preta Porra, vocês estão arranhando um problema Eu não vou ter trombos aqui a minha espera A droga Porra As livras Está na pasta preta, na pasta preta Onde estão os dólares? Vocês às vezes não fazem coisa com uma rita Depois dizem que eu sou Quer dizer, arrogante Preciso despachar o russo Está na pasta preta, chefe Na pasta preta O russo tem que ser despachado Porque ele tem que acompanhar o primeiro negócio Na pasta preta, chefe Aquela que o chefe tirou aí no canto Isso irrita meu peito Diz o dinheiro disso que eu sou malandro E quanto já é isso? É só o vosso problema O vosso problema É estar sempre à espreita Dos erros de cada um Meu querido Eu vou te dizer uma coisa que é bem verdade O riquinho Oves-te Aprende a ouvir papá Oh Quando Oves lá Quando o rico fala o pobre Cala a boca Se não é bem o pobre Se não é bem o pobre Oh Então Ouve-te uma coisa que eu vou te dizer Muitos ainda vão admirar o riquinho E ouve Oh macaco Quando estou a defender algo Porque eu sei as causas O riquinho tem uma estrada Tem uma história Estás a perceber Estás a perceber Os que muito discutem com ele Não tem Ai meu Deus Sem querer xingarem Não tem nada Não tem um historial Estás a perceber Porque O riquinho tem Ali tem uma diferença Muito grande E cego Não é o João Nem a ministra Da cultura Significa dizer Caso ele Não podia ser o ministro agora Mas podia ser Assessor Scalhar Da cultura Quando eu falei Do Eclitos da Loma Não duvidaram Olha quem sabe Ah macacos Macacos Corpão Se não eu Com o poder que tenho Ainda fico a vos dar Ideias Ideias futuras Do país Não Não Quem não tem divisa Não tem poder de expressão Você não conhece divisa Você conhece libras Se eu conheci euros Proves a falar em euros Nem sabes qual é a nota mais alta do euros Quer dinheiro Vem a quinta rita Eu vou estar nessa semana Vai a quinta rita Vai se conhecer o que é euros Porque eu vou atirar Para o meu público Para os meus pais Que me fazem ganhar dinheiro Ah sacana Meu filho Não se compara comigo Nem comigo Nem com o riquinho Porque eu tenho poderes Não brinca comigo E eu como picanha Você macaco Eu como picanha assim Sem banana Ah macaco Você come picanha de cabrito filho A picanha de cabrito É tudo gordura que te dá E comer esta picanha Esta que está aqui Esta que está aqui Ah sai daí pá Vai se resistar na gola telecom Para ter fixo E contigo já não falo Pobre Ah Sai daí para o pé de mim E para de me filmar Vocês ainda estão assim? Tio Tio E essas fotos assim Isso é o que? Não estamos a ter umas fotos Que eu gostar na internet Tio Agora é o problema E vocês só postar fotos na internet Eu tenho que usar cigarros E mostrar decote Isso é o que? A foto está mais fine Tio Faz tec nos engolir Pai tec nos engolir Pai tec nos engolir Só que tem que me engolir Exatamente Essas são as respostas Que vocês usaram O tio é que nos ofereceram o telefone Eu não ofereci os telefones para vocês Fazer esse tipo de brincadeiras O telemóvel É para se usar a internet Para as coisas significantes Para as mensagens importantes O telemóvel Por mais capacidade que tem Em termos de megapique Não é só para fazer Os decotes Isto é o que? O bumbum Aqueles decotes Não é isso Use os telemóveis Para coisas melhores Use a internet Para investigar Use a internet Para coisas Que significa Que seja mensagem Para os vossos Para os vossos Para as vossas filhas Para os vossos E não percebem? Ah tio, não te estresses ou? Estresse sim Toma-te tio Ah sinceramente E eu sou a mesma coisa Eu estou a observar Onde eu estou a observar Amanhã A partir das 9h O Ministério O César O núcleo Dos padrinhos Estão a organizar Uma conferência Onde na qual O assunto É este tipo De comportamento Usarem os telemóveis A internet Para coisas tão absurdas Como estas Mostrando a cota Mostrando Vecinhos E outras coisas Ah um denúncia desse Que vai ter lá O Miguel Neto Exatamente O tio do Estonete O tio do Estonete Exatamente Exatamente E ainda vai estar A Canguinho Bananas Sim Na Cidadela Exatamente O tio do Amo de vocês Minha surpresa Ah tio desculpa Tem que ter comportamento Olha o professor Carina mandou coisa Mandou e-mail Que vai ter uma conferência E amanhã Agora Vamos ter que fazer um vídeo Para partilhar a todo mundo Para avisar Que amanhã Vem fazer parte da conferência Onde na qual Como saber usar a internet É assim pessoal É já amanhã Na Cidadela A conferência Sobre como usar a internet Que sabão Vem 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 Muito sinceramente As palavras são muito poucas Para poder agradecer ao João E essa boa grande atitude Que ele teve E decisão Mas Correta Que já houve Em África Portanto O João me garantiu Que as novas notas Vão ter a minha cara Não sei se é por causa De eu ter movimentado O dinheiro Só simplesmente em Angola E não levar o meu dinheiro Para outros países Porque o meu país Precisa do meu dinheiro Portanto João Não tenho palavra Para descrever Na verdade Mostrar-se a mim Que na verdade Somos grandes amigos Não importa o tempo Mas João Vou tatuar o teu nome aqui comigo Está bem? Se dependeres de mim 100 anos de presidência Te amo João Assim pá Atenção sociedade angular Novas notas não se assujem A minha cara Feio ou não Mas vais ter que me levar no bolso Toma-lá isto Já cheguei Já cheguei A fome acabou E sempre reservei 52 problemas dos angulares Ah pá Não vale a pena Residência doente aqui em Portugal Domingo, domingo A partir da meia-noite Domingo carnaval Do verão Do verão Atenção carnaval do verão A ser um privado Uma coisa mais privada Uma coisa que você gosta Uma coisa de outro nível De outro mundo Pronto A beleza já chegou Depois dos compromissos Também vai estar lá Eu, o Helio Baiano O Duda E o Cadu Vê só Os melhores Os melhores Não há sempre dinheiro 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 Eu não há sempre dinheiro Ah Não há sempre dinheiro Vou faltar com respeito Eu tenho uma amadrita E ta-me desafiado em dinheiro Que isso amadrita OO Fábio está me desafiando em dinheiro Mas quem está desafiado É o louvado As notas que tu deixe para guardar Estão aqui amadrita Estão aqui as notas Sim, então geria o som. Não, eu já não venho ali para cortar o cabelo. Eu já tenho um novo trabalho de cortar. Os homens, chama-se Corte 3C. Chama-se Corte 3C. Tu ligas para eles, vêm na tua casa e tiram teu cabelo. Hoje eu tenho um programa contigo, você sabe disso. Até que eu saía de casa para ir cortar o cabelo e voltar em casa para tomar banho. Era um trabalho enorme, eu devia ter atrasado o Duto Cosmo, lá do compromisso. Então, esses gatos são excelentes. Não precisa ser figura pública para que eles cheguem na tua casa. É só basta ligar para os contatos que daqui a bocadinho vai estar aí embaixo desse vídeo. Filha, a tua cabeça é grande, mas o preço é mesmo. Ah, sacana, pá. É só ligar para eles e eles de repente aparecem na tua casa, tiram teu cabelo como quiseres, entras no banheiro, tomas uma e vais te embora. Evitar atrasos e desculpas de engarrafamentos. Um abraço, cabeçudo. Passou da bleda, todos estão a falar do clubes, clubes e você não falou, qual é o teu clube? Meu clube é o BPC. Para me provocar, então aguarde. Aguarde, vamos ver se vai morar aonde. Não, não me chama de boss, Nice. Não me chama de boss. Não me chama de boss. Está bem? Não me chamas de boss. Eu só quero te dizer uma coisa. Tu tens noção, tu tens noção, tu tens noção do que quer dizer 15 minutos 89 euros. Houve uma coisa. A nível de Paris, da França, eu sou o primeiro angolano que cheguei aqui e aluguei o Ferrari 24 horas. Aliás, não 24 horas num dia, atenção. Eu estou aqui para 49 dias e já paguei 40 dias. Se tu és bem a matemática, então faças bem a matemática. Quantos ficam? Uma hora, atenção, abdeção termo, uma hora 89 euros. E eu pago 24 horas, seu sacana. Eu pago 24 horas. 24 horas. Eu sou o Ando do Ferrar aqui. Você está poro, sacana. Feio. Vai continuar feio. São feios é que são teimosos como tu. Ah! Não me peças desculpas, porque para povos como tu não vai ao lado nenhum. Não vai ao lado nenhum. Sacana. Feio. Feio. O pior castigo que a tua mãe teve é te ter. Tu mãe teve a pior dor que nunca teve, porque ter um filho, nem ser um filho feio como tu. A dor triplica. É o que a tua mãe sofreu. Seu sacana. Terrível. Sei lá, se calhar deve ser a quentura de Luanda. Está-te a manter aluado. E por outra coisa. Diz-me lá quanto custa a tua casa. Porque eu tenho um projeto com os músicos do Kazango, escuduristas, que não têm produtora. Eu preciso da tua casa para fazer estúdio. Porque já comprei o material aqui em Paris. E o preço é esse, são burros? Está barato. Vou ver alguma coisa aí no Zango, você vá para lá. Porque feios como tu, Chaca Azul. O teu lugar é no Zango. No Zango 180. É um projeto que daqui a 40 anos você vai ter vizinhos. De momento, vai ficar lá sozinho. Eu vou mandar o Melasso Maclusso, o Orilus e o Tocabala. Vou lá levar o dinheiro. Quer receber em euros, diga quem é em euros. Quer receber em quase, em quase. O Bruno, o Bruno, Bruno, vê a situação dos euros para mandar para aquele gajarito. Está bem? Nunca tem lá problemas com macacos do gênero comunais. Tem em senhoras, acho que eu disse que o Ferrara Melo. Eu não disse isso? Eu não disse isso! Ah, corta isto. Quem te ligou fui eu. Opa, quem te ligou fui eu. E quando o rico está a falar, pobre, cala a boca. Entendeu bem? Quando o rico está a falar, pobre, cala a boca. O senhor está poro. Vocês estão aí a dizer às joas que eu disse que o Ferrara é meu. Porra, tu já viste, tu já viste um rico, um rico, quando chega a um país, traga o carro do, 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 da cidade dele. É porque é pobre e não consegue alugar carros ou não consegue, coisa pá, ou não consegue comprar carros. Macaco és tu. E gentil. Há pobres, por favor. Aham. Lá para jane, diz-lhe. Devias ter pensado isso antes. Lá para jane, diz-lhe. Lá para jane, diz-lhe. Teu lugar é mesmo no Dubai, onde todos nós antes já fomos. Agora desistimos, porque tudo o que está lá hoje no Dubai são réplicas. E eu que tu és. Eu até duvido que tu deixes coração de verdade. Você deve ter coração de plástico, o seu palco. Filho, o fome que você usa é de Paris, não é do Dubai. Seu re-perqueiro. Feio. Ainda bem que Paris não recebe feios como tu. Ah, o senhor é uma pet. O senhor é uma pet. Pronto, é só dar recado a esse macaco do Ney. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Anda aí a enganar. Anda aí a enganar as pessoas. Ah, lá para o seu autógrafo. Aguardo, seu sacana. Ah, lá. Não, não. Jújújule, é a crise do maiz. Ah, lá. Oce que você está lá? Está lá? Eu vou apresentar o que quer, não sei o que quer, não sei o que quer, não sei esse grupo dos advogados, aliás, dos advogados misturas com os deputados, todo deputado que me ouça, neste vídeo, onde e na qual, está envolvido muitos de vós. Eu quero, estou com vocês. O que você faz, meu amigo? Mansar, muito obrigado por teres me apanhado aqui onde eu estou escondido, que eu estou praticamente atrás de mim, o pessoal está atrás de mim. Da beleza, da beleza. Que eu consiga entregar a parte que tenho, mas na verdade eu recebi um dinheiro do meu amigo Eduardo, mas sem... Sem compromissos nenhum, como qualquer um amigo, quem já tem um amigo, quem já teve um amigo, tem um amigo. Algumas vezes nós demos um quase, dois quase aos nossos amigos, mas acho que a gente não tem que receber dois mil quase e pensar que futuramente isto vai ser tratado como... Um crime. Um crime especulado, não é verdade? E hoje eu estou envolvido nisto. Eu prometo devolver o que tenho, mas não estes números estão a dizer que eu tenho, mas vou devolver o povo angolano. Quantos bilhões da beleza? É um número que eu prefiro não dizer porque é um número que está aí especulado e todo mundo sabe disso. Mas eu não levei esse país a rumo. Não levei. Muito obrigado. Eu sou ele que estamos a gastando. Estou a dizer... Esse dinheiro que eu gostei, se tiver um vídeo, vai incriminar você de usar, não é? E eu estou a dizer, se esse crime é culato, então vou levar, quer dizer, o culato e o choclatado, e eu, não é? Tem dinheiro, mas eu já não gostei, você já tem dinheiro. Tchim Tchim. Ei, ei, ei. Esse cara gravou tudo, ele gravou tudo, meu Deus. Para falar de tudo que eu gostei. É a hora dos ministros Lian. Obrigado, senhor ministro. Obrigado, senhor ministro. Senhor ministro, desculpa com todo o respeito que eu tenho do senhor, diga-me uma coisa. O senhor ainda acha que eu tenho esse dinheiro todo que vocês, segundo, estão aí a especular o que eu tenho. Eu meti um prédio no céu. Eu meti um prédio no céu. Senhor ministro, eu meti um prédio no céu. Comer o meu desejo sem ter vizinho. Meu vizinho é lua. Meu vizinho é sol. Meu vizinho é estrelas. Meu vizinho é nuvens. É isto. Sabe qual é o problema que temos cá? O senhor pode me ouvir. Também o senhor não vai gritar para mim. Isso que está acontecendo e que eu estou com esses 15 milhões, supostamente que sem as vossas expressões, não está comigo. Só, se agora 10 mil me corrigir por eu comer uma metade do meu amigo que me deu... Aí é outro assunto! Mas o senhor nunca teve um amigo que esteja deu o dinheiro? Que esteja deu uma mesquinha. Aaaaaah! O que vocês apanham é enormattro. O que eu apanho é crime. Senhor ministro Com todo o respeito que tenho pelo senhor Pelo caráter Que o senhor tem Pela posição que o senhor tem Só digo uma coisa Estenda o meu nome no novo processo Peculado Aí eu admito Senhor ministro E nenhuma mãe do Eduardo Disse que o dinheiro está comigo Então liga para o Maçano Não liga para o Maçano por quem Liga para o senhor Maçano No novo PCA Briga comigo Senhor Então por que o senhor ligou para mim Não ligou para o Mangueira por quem Ligava para mim Que eu lhe dei o nome do senhor Mangueira Quem é o ministro do dinheiro O dinheiro não está comigo Ah desculpa lá pá Liga para o senhor Falter pá Coisa de... não Coisa de género eu não admito Senhor ministro Desculpa lá Senhor eu estou consciente Como o senhor tem E aflito como o senhor está Porque eu estou sendo aposado Para a sociedade Para o dinheiro do Eduardo O dinheiro que ficou no banco Está comigo Se a metade que eu tenho Que vocês me deram Porque ainda tem a cara do ex Está comigo Ah isso é o devolvo Ah isso é o devolvo Senhor desculpa Tá vai O que foi? Está comendo? Ah esquece isso Todo mundo acha comigo O medo do Eduardo É que me deu Vai filmar Na beleza Na beleza Pena escura Cara A beleza! A beleza! A beleza!